Vídeo novo no ar e hoje compartilho com vocês aqueles produtinhos o qual não deram muito certo comigo. Não quer dizer que não vai dar certo pra ninguém, longe disso. Mas são produtos o qual eu usei, não me deram um bom resultado ou não me agradaram. Consequentemente, são aqueles produtos o qual eu não compraria devido às questões o qual eu vou compartilhar aqui com vocês. Não é uma regra, não venho aqui dizer, estabelecer como se fosse ficar ruim pra todo mundo. Mas sim, é uma oportunidade de a gente trocar a experiência. E não deixa de ser necessário da minha parte vir aqui trazer minha opinião, até porque são produtos que eu compartilho com vocês o que eu comprei, produtos que eu recebi, que eu tô usando e aí eu venho aqui com o meu parecer final. E vou começar logo pelo sovaco, a famosa axila. Tô aqui com o desodorante que eu comprei na promoção, trouxe em vídeos aqui de comprinha. Foi o caso do Dermo Clareador da Nivea, desodorante que tem fórmula 3 em 1, promete clarear, prevenir e proteger com 48 horas de proteção. E eu tô com duas opções porque eu comprei no aniversário Guanabara. Sim, usei os dois até o final porque eu tava demorando a crer que ele não era tão bom, não tava me dando tanto resultado. A maioria das vezes o qual eu usei foi pra fazer exercício, foi pra academia, não me senti confortável. Resumindo, comigo não deu certo, ele não segurou a suvaquinha. E longe dessa questão de clarear, não compraria novamente. E vocês tão vendo que eu insisti. Outro que me decepcionou e eu fiquei chocada com o resultado dele, o qual ele fez escurecer minhas axilas, foi a opção Giovanna Baby Dilac. Apesar de ter uma fragrância gostosa, ele não segura muito bem. E tem esse ponto super negativo, na minha opinião, que ele deu essa leve escurecida nas minhas axilas. Ele diz que é um desodorante aerosal antitranspirante, contém 0% de álcool, proteção e cuidado com agente hidratante e também 48 horas de proteção. Comigo não deu certo e eu tô passando longe porque, de fato, deu uma escurecida significativa na minha axila. O próximo é um protetor. Infelizmente, eu tive que deletar esse daqui. Sem dúvida, eu não compraria. Certamente, quem me acompanha lá nos stories conferiu minhas impressões, o resultado da minha pele. E eu tô falando da opção de protetor solar com cor da Epsol. Protetor solar com alta proteção, promete uniformizar o tom da pele, controlar a oleosidade, ação antioxidante e toque seco. Vem nessa bisnaguinha aqui de 60 gramas. Vem com a indicação aqui logo na frente pra pele oleosa. O protetor solar com um único tom é bem complicado porque dificilmente dá pra todos os tons de pele. Mas esse não foi nenhum dos principais problemas. O problema maior que eu senti na minha pele foi sua textura e acabamento. Ele ficou muito oleoso na minha pele. Trouxe desconforto, aquela sensação de você sentir o produto e a cada toque ele transferir pra sua mão, ele não seca nem a pau. Longe de ter toque seco, pelo menos na minha pele, que é uma pele de normal pra mista. E tem essa questão de ser indicado pra pele oleosa, que muito me surpreende. Porque acredito que se eu, que tenho esse tipo de pele, sentir desconforto, sentir que ficou oleoso, brilhoso, o que dirá quem tem pele oleosa? A sua cor é bem sutil. É aquela opção de produto com tom pra uniformizar e não pra tampar. Mas é bem leve, é algo sutil. Mas o ponto principal de fato pra que tenha me incomodado foi seu aspecto, a textura e sensação da pele. Que é uma sensação que traz muito desconforto. Esse eu não comprei, eu recebi da Venancio. E infelizmente ele tá aqui entre essas opções. Sem dúvida é um produto que eu não compraria. Agora eu vou pular um pouco pra maquiagem e vou intercalar aqui as opções. Não tem muitas, obviamente. Não são todos os produtos que dão errado pra mim, que não dão certo na minha pele. Então tem poucas opções, mas tem umas opções consideráveis. Então agora eu vou falar de uma máscara pra cílios. E vocês sabem que eu adoro máscara pra cílios. E daí que infelizmente eu não tive um resultado muito satisfatório usando a máscara Girl Power da Visela. É uma máscara que tem a grande promessa de volume. Ela diz aqui que dá um volumão. E cílios curvados. Tem até esse aplicador aqui bem curvadinho. Ela já apareceu aqui testando produtos. E eu já tinha até adiantado pra vocês no dia que eu testei. Que ela não tinha dado resultado muito bom. Porém, eu achava que era o fato dela ser nova. Eu ia testar mais. Assim eu fiz e infelizmente o resultado foi o mesmo. Nos meus cílios ela não deu resultado de volumão, de muito destaque. Eu sou daquelas que usa até três camadas. Nesse vídeo eu apliquei quatro. Pra que vocês vissem que de fato eu tava colocando ali a bicha bem à prova. Infelizmente foi um resultado muito sutil. Os cílios ficaram curvados, mas não deram muito volume. Não deu muito destaque. Tendo em vista que a gente tem outras opções. Até mais em conta que dão resultado mais pá. Então de tudo que eu já testei até hoje da marca. Inclusive eu gosto da maioria. Mas esse daqui infelizmente não teve uma boa atuação nos meus cílios. Já diferente da opção, que eu tô aqui com ela inclusive. É a opção que tá nos meus cílios. Da versão No Panda também da marca. Ela tem a característica de definir, alongar. Porém a promessa principal é de não manchar. E não que ela me proporcione volume. Mas eu achei que deu um destaque muito mais bonito. Muito mais evidente. Do que essa aqui que promete curvar e dar volume. Vou mostrar pra vocês a aplicação. Até pra que não fique só aqui na fala. E vocês consigam perceber essa diferença. Gostei mais do aplicador dela do que dessa de volumão. Na minha opinião vale mais. As duas não são prova d'água, mas tem uma resistência bacana. A No Panda é até um pouco mais resistente. Já falei em alguns vídeos que ela é meio chatinha. Eu tento tirar com o Cleanse Oil. Até que remove. Porém deixa alguns resquícios. Eu tento tirar. Inclusive ela não é daquelas que mancha. Que sai com facilidade. Ela sai em pedacinhos. Tipo mais massinhas. Ou mais borrachinhas. Então é isso. Certamente eu não compraria a volumão Girl Power. E sim a No Panda. Próximo eu vou pular pra um capilar. Inclusive eu estava muito animada. Comprei e trouxe aqui pra vocês. Um vídeo de comprinhas baratinho. Mas infelizmente, apesar de ter tentado algumas vezes. No meu cabelo ele não deu muito certo. Eu estou falando do creme pra pentear pré e pós química da Monange. Diferente da máscara rosinha. Esse daqui não se comportou muito bem. Deixou meus fios, além de oleosos, muito pesados. Algumas meninas comentaram comigo. Pra que não usasse uma quantidade muito excessiva. Porque poderia dar esse resultado. E daí que eu estava precavida. Então nas vezes que eu usei eu pegava pouco produto. E assim mesmo eu tive a sensação de o cabelo estar muito mais pesadinho. E ficar oleoso bem rápido. Acredito que não só eu, mas a grande maioria fica um pouco incomodada. Com o cabelo muito pesado, muito oleoso. Porque ele dá a sensação de o cabelo estar muito sujo. Esse aqui eu comprei também na promoção em Drogaria Venâncio. E se eu não me engano, não sei se foi R$2,99 ou R$3,99. Então infelizmente eu não compraria novamente. Inclusive pra não perder. Vou até doar pra minha irmã. Porque ela tem o cabelo um pouco mais seco. E acredito que dê um pouco melhor nos fios dela. Próximo. Falei recentemente num vídeo por aqui. E eu preciso voltar com ele. Porque de fato ele tem uma super promessa atrativa. Fica doida pra adquirir. E ele simplesmente atua como um gloss. Que é o lip volumoso da Max Love. Ele é um gloss de textura leve. Diz que contém ácido hialurônico. E daí você já entende que é um gloss que não só tem essa promessa de amatar os lábios. Mas também de hidratar. Quanto a hidratar, eu achei até interessante. Porque ele dá uma sensação gostosa. Mas daí a promessa principal não se cumpre. Pelo menos nos meus lábios. Depois que eu compartilhei num videozinho aqui testando. Muitas de vocês comentaram a mesma coisa. E não sentiram resultado algum. Nenhuma diferença nesse quesito aí de ele aumentar. Óbvio que a gente não é tão ingênua. Até o ponto de achar que o produto vai aumentar o bocão. Como se fosse resultado de preenchimento. Não é nada disso que eu esperava. Mas se esperava alguma coisa, sabe. Um tchanzinho de leve. Até porque botar a foto bem aqui. Como se tivesse dado um resultado no lábio. Mas enfim. O quesito. A questão principal. Como eu faria não comprar novamente. Fica a cargo nessa questão de não dar nenhuma cosquinha nos lábios. Pra fechar. Um outro produto que na minha pele também não deu muito certo. Não ficou bonito. É o pó translúcido Banana das Diversas. Uma grande maioria. Ele é um pozinho fininho. Amarelado. Porém. Ele é muito amarelo. Apesar da sua tonalidade. Sim. Ele pode ser utilizado em todos os tons de pele. Pelo menos eu nunca vi ninguém restringir o seu uso. Inclusive eu uso demais. A versão Banana da Zanf. Que fica lindo. É um dos meus favoritos. Daí que o pó Banana eu busco usar. Por quê? Eu percebo que ele dá um tom amarelado bonito na minha pele. Então eles atuam da mesma forma que o translúcido. Tendo essa diferença com relação ao tom. Podendo atender melhor outras tonalidades. Ou todas as tonalidades de pele. Infelizmente não foi o que aconteceu com esse daqui. Ele tem uma pigmentação bem amarelada. Que no meu tom de pele chega a oxidar. Algo que eu não tinha sentido ainda com outros produtos. Outros tipos de pó. Eu mostrei pra vocês aí a aplicação. Isso fica mais escuro na minha pele. E o efeito não é tão bonito. Já tinha usado ele em outras maquiagens. Algumas meninas tinham percebido. Pode dar certo em outras peles. Pode dar certo em outros tons de pele. Certamente. O negócio ficava ainda pior quando eu deixava o pó por um tempo. Pra poder cozinhar. Dar aquele baking na pele. E daí que ele ficava mais amarelado. Eu tinha que tirar tudo pra botar outro pó. Daí que esse. Infelizmente. Apesar da sua proposta bacana. Ser um produto vegano. Ele não atuou bem na minha pele. Mas então é isso. Esses foram os produtos. Que infelizmente não deram tão certo. Proporcionaram um resultado não muito satisfatório na minha pele. No meu cabelo. Na axila. E consequentemente. Eu não compraria novamente. Deixa aqui nos comentários. Qual a sua experiência. Qual a sua opinião com um deles. Deixa aqui com a gente também. Que é super importante. Pra gente ver a atuação. Em todos os tipos de pele. Em todas as experiências. Essa foi apenas a minha experiência pessoal. A minha opinião. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.